Teu amor Me constrangi Teu amor Me leva aonde vou O teu amor me salva, o teu amor me cura, o teu amor me leva aonde vou Aonde vou O teu amor me livra, o teu amor me liberta, Senhor O teu amor, o teu amor O teu amor me faz alcançar, Senhor O teu amor me leva aonde vou O teu amor, o teu amor O teu amor me faz alcançar, Senhor O teu amor me leva aonde vou O teu amor, o teu amor O teu amor me constrangi O teu amor me leva aonde vou O teu amor me salva, o teu amor me cura, o teu amor me leva aonde vou Aonde vou O teu amor me livra, o teu amor me liberta, Senhor O teu amor, o teu amor O teu amor me faz alcançar, Senhor O teu amor me leva aonde vou O teu amor, o teu amor O teu amor, o teu amor Teu infinito, por favor, eu não tenho nada a temer Pois o Teu amor me faz vencer Aonde Tu vês, eu vou Eu vou O Teu amor me faz alcançar, Senhor O Teu amor me leva aonde vou O Teu amor me faz alcançar, Senhor O Teu amor me leva aonde vou O Teu amor me leva aonde vou